Eu só queria dizer pra vocês que eu não costumo chegar numa cidade e falar mal nem do prefeito da cidade, nem do governador do estado. Não faz parte da minha formação política. Entretanto, o governador, durante a eleição dele, ele fingia não ter candidato a presidente, porque ele sabia que 40% dos meus eleitores votaram nele. Então ele ficou quietinho, sem falar o nome de presidente. Agora que ele ganhou as eleições, caiu a máscara, ele é bolsonarista e ele agora tá assumindo. E ele vai vir aqui essa semana com o Bolsonaro e ele precisa que vocês digam pra ele que vocês já têm candidato. Vocês têm candidato. Vocês não precisam xingar ninguém, não precisam falar palavrão contra ninguém. É só dizer que vocês têm consciência política e que o número de vocês é o 13.